Cê tá ligado né mano que eu vou constando pra valer Desenvolvendo a rima no beat no mic Vou proceder vou contar pra você ver Um bom lugar pra se viver Se constrói com humildade se acaso acontecer Fatalidades se passaram mas eu não desisto Persisto e corro atrás de um sonho impossível Eu sei, rap é meu vício Na base tal compromisso para relatar e fazer o registro Que tudo posso com isso Desde menino demonstrando indiscutível Andando de skate pelas ruas 1-3-2-1, claquete gravando Oi, valeu Eu sou o Giordano, repórter por um dia no canal Colombom Estamos aqui na sede da Coacol fazendo uma intervenção artística aí O pessoal do Grafite Estamos aqui com o James, o famoso Toff Fala aí James, como é que foi hoje lá o evento Estavam lá no Céu das Artes, isso? Cara, foi irado Inicialmente passamos um vídeo ali do Arte Extensiva Que demonstrou todas as suas técnicas E depois logo em seguida tivemos a palestra do nosso querido Madeira Fotógrafo urbano Que demonstrou tudo que é a realidade de acompanhar a ação dos grafiteiros, pichadores e afins ali nas suas lentes Então foi um momento bem interessante ali ver o acompanhamento de um profissional da área da fotografia Ao mesmo tempo acompanhando o pessoal do grafite ali Foi irado Legal, parabéns pelo trabalho Você é sempre inativa, né? Pessoal da Coacol Estamos aí, estamos aí E esse camarada aqui, o Gardenal Um dos idealizadores do evento aí Conta aí pra nós como é que vai ser Porque o cronograma é de três dias, né? Então começou hoje com esquenta aqui na sede da Coacol E daí amanhã e domingo, né? Começou com esquenta aqui acabou pegando fogo E amanhã continua É mais dois dias de fogueira total Vai estar toda a pressão no evento A gente está com muita atração Temos mais de vinte pessoas pra cantar Seis, sete, oito DJs Vão estar lá na pista botando tudo no chão pra tremer E sem falar em mais de 120 grafiteiros Em vários locais do país Vários do Paraná, de Colombo De Curitiba, região metropolitana Vai estar destruindo tudo lá Vai estar quebrando tudo Vamos ter a Feira Mix Vamos ter algumas performances Vamos ter umas apresentações artísticas A gente vai ter também alguns carros de alimentação Ajudinha externa lá É, e a gente chama, convida todo mundo que quiser chegar Porque vai estar muito bacana, muito legal Então aproveite e venha Massa, massa Todos bem-vindos Cultura Ativa em Colombo Canal Colombom Coacol Coletivo de Ação Cultural de Colombo Uhul Valeu Dá pra gravar É interessante a certeza Neste solo destreza De um povo que convive com a pobreza E bem do lado da riqueza Engenho da realeza Caviar sobre a mesa Assistindo a luta acesa De pessoas que lutaram pra manter a permanência De um povo que não tinha residência Confrontou a resistência De um sistema em decadência Notícias viraram polêmicas Entre industrial e cultura plena Assassinatos, problemas Nunca saíram de cena Mas isso não é um esquema O povo aqui trabalha duro Para mudar esse tema E aí galera Então o seguinte Só lembrando Que domingo tem cultura A edição desse domingo Vai ser lá No Social Plaza É isso aí, valeu Tchau 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 Tchau